E pra começar o dia, uma boa notícia! Toyota Yaris ficou mais barato em todas as versões que são disponíveis pra você, PCD, comprar com todas as isenções. Versão hatch e versão sedã diminuíram o preço. Consequentemente, traz boas notícias que eu conto pra você depois da vinheta. Por que a Toyota abaixou o preço desse carro, pra quanto ficou o valor dele, tudo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Uma boa, uma excelente notícia sempre é bem-vindo. Mas antes de contar, quero desejar pra você, meu amigo inscrito, que seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e todos os seus sonhos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, também se inscreve no canal, deixa seu joinha aí. Por favor, ajuda esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. Não sei se você tá sabendo, aqui no estado de São Paulo, desde o dia 15 de janeiro, o ICMS, que é o valor do imposto cobrado sobre circulação de mercadorias, né? O imposto estadual, diminuiu a sua alíquota. Por quê? Lá em 2020, o Dória tinha aumentado de 12% pra 14,5%. E agora, em 2023, em janeiro, era a data prevista pra se encerrar esse aumento. E acabou, dia 14. Com isso, boa parte das montadoras já está reajustando os valores dos seus carros com novos preços. Tem muitas aí, né, dona Volkswagen, tem umas aí que não baixou ainda o preço dos seus carros. Eu não vi notícias sobre isso daí até então, né? Vai que Volkswagen fala, você tá mentindo, eu baixei. Nossa, se baixou, não tá noticiando. Mas a Toyota, Jeep, montadoras que eu acompanho mais de perto, já baixaram, inclusive, já divulgaram sua tabela. Com essa redução da alíquota de ICMS de 14,5% para 12%, os carros ficaram mais baratos. E agora o estado de São Paulo tem o mesmo preço de carro do restante do país, né? Porque até o ano passado era uma tabela pro Brasil e outra pra São Paulo, que era mais cara. E o que isso impacta pra pessoa com deficiência? Bom, vamos ver dois exemplos desses carros aqui, que são os dois Toyota Yaris, a versão hatch e a versão sedã, que receberam essa redução de preço. Primeiro ponto positivo antes de mostrar o carro e falar do preço é, esses carros ficarão mais tempo disponíveis pra pessoa com deficiência. Por exemplo, o Yaris Sedan estava com preço de R$ 99.920. Se aumentasse R$ 90, ele já saia do teto. Agora, com essa redução, ele ficou com preço muito melhor. Vamos lá, mostrando o hatch pra vocês na telinha, preço público dele, né? O hatch, falar do carro, né? Ele tem 110 cavalos de potência no seu motor 1.5 indestrutível da Toyota, quase 15 de quilos de torque. É um motor 4 cilindros que eu gosto bastante, câmbio CVT de 7 velocidades, direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia de 7 polegados, com espelhamento. Tem 310 litros de porta-mala e 7 airbags. O preço dele, hoje, da versão hatch, diminuiu, tá? Antes custava mais caro e agora custa R$ 94.000. Custava antes R$ 96.350, exatamente. Agora, com isenção, custa R$ 94.690. Você vai pagar, com todas as isenções, R$ 79.042, tá bom? A versão sedã é exatamente a mesma coisa, com diferença que ele tem 473 litros de porta-mala e custava antes R$ 99.920, agora diminuiu bastante, tá custando R$ 96.490. E o preço final, pra quem é PCD, é de R$ 80.711. Então, você percebeu que o sedã, que era o carro que tava mais próximo de sair, retraiu aí quase R$ 3.000, quase R$ 4.000 no seu preço e tá mais longe aí de ter essa saída. Mas você vai... Quem me acompanha vai falar, Poxa, Nelson, falou que ficou mais barato, mas eu vi num vídeo passado seu, você falando da Toyota, o Yaris hatch custava R$ 79.000 com todas as isenções e o sedã custava R$ 80.000 com todas as isenções. Sim, o que ficou mais barato, meu querido, é o preço do carro. Você comprava com isenção de ICMS. Então, independente de quanto fosse o carro por conta do ICMS, o carro não ficou mais barato porque teve desconto. Ele ficou mais barato porque teve redução de imposto. Você, quando ia ver o preço do carro, você já tava contando R$ 80.000, já tinha redução de 14,5%. O carro diminuiu 2,5% no valor, só que você também perdeu esses 2,5% de isenção. Agora você tem 12% de isenção de ICMS, tá bom? Foi proporcional. O valor final é o mesmo, é o valor do carro que diminuiu, porque não é desconto, é isenção de imposto. O imposto diminuiu, né? Então, fica elas por elas. A grande boa notícia pra quem é PCD não é redução do preço final, é redução do preço do carro que vai fazer ele ficar mais tempo dentro do teto de isenções. Acabando com aqueles bobões que vêm aqui, né? Que os vendedores bobões que vêm falar pra você, não, não compra o hatch, não compra o sedã, compra o hatch porque o sedã vai sair do teto e tal. Falo isso há mais de um ano. Falo, pode comprar. Pô, o concessionário que eu indico aqui é a margem americana, tá vendendo o sedã à vontade. Por quê? Porque o carro vai ter. A Toyota tem essa política de manter esse carro dentro das isenções, tá bom? Então ela vai manter esse carro aí. Ah, mas vai trocar no Novo Yaris, vem o Novo Yaris, vem o Novo Yaris. A Toyota não sabe nem quando vem o Novo Yaris. Existe o Novo Yaris na Índia, na Indonésia, não sei de onde aí. Mas não sabe nem quando vem pro Brasil o carro, tá? Não tem nem projeto. Pode ser que seja pro ano de 2020, final de 2024. Você vai ficar esperando até 2024, a gente nem sabe nada do que vai acontecer lá. Não sabe nem se o Brasil vai existir ainda, né? Mas é essa informação, boa informação. Redução de preço significa que mais carros poderão entrar pro teto. E também que esses daqui que são os melhores disponíveis hoje vão se manter mais tempo pra você perceber que fala, nossa, Nelson, vai demorar seis meses pra faturar. Será que dá tempo? Bom, reduzindo o preço agora do imposto, ele tá dentro do teto. Mais tempo ele vai estar disponível pra você. Eu sou o Nelson, essa notícia é uma notícia muito boa. Esse daqui é o Canal Mundo Alto. E ó, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho